A gente está falando do Z31, pessoal. Se você for no portal LabCorel, o Z31, tem um curso completo, mas o curso é tão interativo que é como se você estiver apertando aqui o botão do controlador para poder configurar. Somente com esse treinamento você vai ver que, se fizer, não tem como não saber utilizar. Fez umas três vezes, ele vai aprender toda a configuração básica desse controlador. Tem um simulador, você aperta os botões e ele vai responder como se você estivesse apertando no controlador. Ele vai pedir lá o simulador para você configurar. Você vai configurar passo a passo. E a dica, não vá direto fazer a prova achando que sabe tudo. Eu acho que você fez isso. É a pegadinha. Você tem prova, tem certificado também? Tem certificado. É isso mesmo. Certificado ali, assinatura do nosso gerente de engenharia. Ah, massa.